As frutas brasileiras estão na moda, hein, Jô? Ah, pra mim sempre tiveram, Cris. Eu adoro. Ah, não. Mas eu não tô falando do sabor, não. Tô falando do mercado da moda. Vem ver. Dá pra acreditar que da produção da banana, o Senai inventa um tecido bonito, durável, com preço competitivo. Ah, sério? É. E que gera muito menos impacto ambiental do que os outros tecidos. E olha só. Combina comigo, né? Com você e com o mundo, né, Cris? Até porque ser sustentável é uma moda que veio pra ficar. Vem ver. Foi aqui, no Instituto Senai de Inovação e Tecnologia, no Rio de Janeiro, que caules da banana que eram descartados começaram a virar tecido. Nossa, e é muito legal transformar toneladas de resíduos da banana e cultura em renda, em oportunidades e sustentabilidade. No campo, na indústria e na moda. É, não é só banana. É, e se é pra inovar, modernizar e melhorar a vida de todos, é Senai. Tchau. Tchau.